Olá, meus amores do terceiro ano! Tudo bem? Isso! Olha quem está aqui hoje, professora Gisele, para fazermos a nossa aula de valores, certo? Muito bem! Vamos lá comigo? Vamos falar de que na nossa aula de hoje. Olha, gratidão! Nossa, que palavra linda! Gratidão. Vamos olhar com a tia? Sabe o que é gratidão? E aí? Você sabe esse significado? Vamos observar. Gratidão vai além de muito obrigado, ultrapassa gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. Cecília, es falzinho, né? Eu tenho outro significado de gratidão. Olha só. Gratidão, reconhecimento por um benefício recebido. Agradecimento é dar provas de gratidão. Ação de reconhecer ou de prestar reconhecimento a alguém por algo bom. É um obrigado. Um obrigada. Não é verdade? Gratidão, meus amores, é a gente estar com o coração agradecido. Não é verdade? Nossa agenda não está em nenhum material seu, tá bom? Nossa aula de hoje é apenas para a gente refletir. É para a gente poder analisar um pouquinho e eu tenho sugestões de atividades, sim, que não está no seu material. Nós vamos fazer leitura de um poema sobre a gratidão, vamos observar algumas imagens, fazer questionamentos sobre a gratidão no nosso dia a dia. E eu tenho o pote da gratidão, tá? Então vamos começar com um poema. Olha só. Gratidão. De noitinha ao deitar faço a Deus uma oração. Agradeço pelo sol, pelas águas e pelo chão. De manhã ao acordar faço uma oração. agradeço pelos rios a correr nesta nação. E depois, chegando a tarde, novamente eu agradeço pelos pássaros, borboletas e assim eu adormeço. Adormeço antes mesmo que a lua brilhe no céu. Tenho pressa de acordar um novo dia. Que troféu! Olha só. Vamos observar aqui com a tia. O que que essa pessoa, o que que essa garotinha está agradecendo? Vamos lá? Na primeira estrofe. Olha só a estrofe, né? Olha só a estrofe. Nós temos quatro versos aqui e uma estrofe. Então ela está agradecendo pelo sol que ilumina o nosso dia. Ela está agradecendo pelas águas que nos dá o quê? O que que a água pode nos dar? tantas coisas, não é verdade? A água vai saciar nossa sede. A água vai saciar o calor. Tomar um banho, se refrescar. Vai saciar não só os seres humanos, mas também os animais, as plantas, não é verdade? E pelo chão, pelo lugar onde ela pisa, pelo lugar onde ela está. Ela está agradecendo tudo isso. E o que mais que ela vai agradecer? Na segunda estrofe, ela vai agradecer pelos rios. Isso. Que é muito importante para quem? Para os animais, para os pescadores. Não é verdade? Na terceira estrofe, está agradecendo pelos pássaros, borboletas. E depois, antes de adormecer, né? Ela diz assim que antes de adormecer, que a lua brilhe no céu, tenha pressa de acordar por um novo dia. Ela já quer um novo dia. Ela já quer agradecer pelo que ainda vai vir. Então, olha que legal. Algo muito importante que você pode fazer. Agradeça sempre. Quando você for deitar, agradeça pelo seu dia. A gratidão é um reconhecimento que vai lá no nosso coração. E Deus, Papai do Céu, escuta sempre. Então, agradeça. Ser grato é sempre bom. É verdade. Ser grato é sempre bom. Então, vamos observar aqui. Vamos lá. Nessa imagem aqui, o que está acontecendo? Essa criança está, ó, dormindo em uma cama aconchegante, num quarto bem legal, na casa dele. Então, isso daqui é o quê? Agradecer. Agradecer por ter um lugar para morar. Agradecer por ter um lugar para dormir. Uma cama bem maravilhosa para dormir. Então, isso daqui é para a gente agradecer. Outra forma de agradecimento. Agradecer o quê? Pelo alimento. Olha só. Essas crianças estão lanchando. Estão se divertindo. Estão lanchando. Estão, ó, se alimentando. Então, isso daqui é a maneira de quê? Agradecer. Pelo alimento que eles estão comendo. Olha só. Essas outras crianças estão bebendo, né? Bebendo suco, nescau. Quantas pessoas, meus amores, quantas crianças não têm a oportunidade de tomar um refrigerante? Quantas crianças, quantas pessoas não têm a oportunidade de tomar um nescau quentinho? Não é verdade? Se você tem essa possibilidade, se você pode, se você toma isso, agradeça. Agradeça pelo que você tem. Olha só. Que legal. O que você observa aí nessa imagem? Hã? Diga aí. Será se é uma família? Sim, é uma família. Olha que legal. Então, aqui, nós podemos observar uma família, papai, mamãe e os filhos e a casa deles. Então, aí é o quê? Agradecer pela família que nós temos. Agradecer pela família, pela casa que tem para morar. Olha só essa outra imagem. Que forma de agradecimento é essa? Que gratidão é essa? A escola, ser grato pela escola, de poder ter acesso à escola. E aqui, Instituto Educacional São José, a nossa escola. Então, nós temos que ser grato por fazer parte dessa instituição. De poder frequentar uma escola. De ter acesso à educação. Isso daqui é o momento o quê? Para agradecer. Olha que imagem linda. Isso daqui está o quê? Algumas pessoas, que são chamadas de pessoas que estão sendo solidárias, voluntários, estão fazendo doações de lençóis, de colchonetes, de manta, essas coisas assim. Para quem? Para as pessoas que moram na rua. Então, esse momento aí é de pura gratidão. As pessoas que estão recebendo isso estão grátis, estão agradecidos, estão sensibilizados por isso. Mas as pessoas que estão fazendo essa ação também. Também são grátis. Também são... Eles agradecem também esse momento, porque é algo que toca a gente. Eles estão fazendo o bem. Olha que legal. Quem é que já caiu e algum amiguinho já ajudou? Quem é que já ajudou alguém? Isso mesmo. Nessa imagem aqui, o colega caiu. Estava andando de patins, mas o coleguinha caiu. O outro veio e ajudou a levantar. Esse daqui ficou grato. Ficou agradecido. Muito obrigado por me ajudar. E o colega que ajudou? Será que ele ficou feliz com essa ação? Sim, com certeza. Quem ajuda também fica feliz. Não é isso? E aí? Pense um pouquinho aí. Você já ajudou alguém? Na escola, em casa, em qualquer lugar. Você já ficou grato por isso? Você agradeceu a pessoa que lhe ajudou? Você disse obrigado ou obrigada? Então, vamos pensar um pouquinho. Ok. Agora, meus amores, eu tenho o pote da gratidão. Olha só. O pote da gratidão. Eu vou sugerir que você faça essa atividade. Muito legal. Vou fazer com você agora. Nesse pote, eu tenho algumas palavras de agradecimento. Certo? Vou retirar essas palavras. Vamos ver? O pote da gratidão. Eu sou grato a quê? Vamos lá. Olha que legal. A primeira palavra que eu tirei. Aos professores. Isso mesmo. Nós temos que ser gratos, sim, aos professores, aos nossos professores. São eles que estão aí, levando conhecimento até você. Não é verdade? Então, nesse momento, mais do que nunca, nós devemos ser gratos e dizer obrigado ou obrigada aos professores. Outra palavrinha no nosso pote da gratidão. Pais. Olha só. Gratidão aos nossos pais. Ser gratos por tê-los conosco. Olha só. Mais uma palavra no nosso pote. Um ser grato pela casa para nos abrigar. Ser grato por termos um lugar para nos abrigar. Isso. Muito importante. Mais uma palavra no nosso pote. Uma cama. Uma cama para dormir. Vamos ser gratos a isso. Mais uma palavra no nosso pote. Filho. Aqui serve para o papai e para a mamãe. E para a professora. Eu sou grata. Muito grata pelo filho que eu tenho. E mamãe e papai, tenho certeza que também é grato pelo filho ou filha que tem. E no mais, meus amores, a família. Nós temos que ser grato pela nossa família. Com o formato de família que você tem. Não importa. O que importa é que é a sua família. E isso nós temos que ser grato. E agradecer sempre a Deus por tê-los conosco. Então, meus amores. Você pode criar. Você pode fazer junto com a sua família esse pote da gratidão. Cada dia você pode colocar uma palavra diferente. Sou grato hoje. Sou grato a quê? O que você agradece hoje? Coloca no pote. Pega qualquer recipiente. E faz isso. Que dá certo. Mas eu tenho outra sugestão de atividade. Eu tenho uma árvore da gratidão. Olha só. Essa árvore da gratidão, você vai desenhar. Desenha uma árvore num papel bem grande. E aí, nas folhas, você pode colocar... O que você é grato? Olha só. Amigos, comida, roupas, paz, saúde. Isso mesmo. Saúde. Isso daí, uma gratidão sem tamanho. Felicidade, casa, paz, isso daqui é uma atividade que um aluno fez. Que uma criança fez. Então, você pode fazer isso também. Faz. Se possível, pode mandar para o e-mail da Tis Gisele, tá bom? Que eu vou adorar ver a sua atividade. Então, meus amores. Beijos para você. Fique com Deus. E até mais. Tis Gisele, Tis Gisele, Tis Gisele, Tis Gisele, Tis Gisele. Tis Gisele, Tis Gisele, Tis Gisele. Tis Gisele, Tis Gisele. Tis Gisele, Tis Gisele. Tis Gisele, Tis Gisele. Obrigado.